mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui no meu canal cara sim estamos aqui no meu canal fiz amigos a busca eu fiz a busca aqui pelo sistema do do ed né do do xbox para mostrar para vocês o seguinte como vocês vão fazer para acessar tá vocês vão lá como que vai fazer para acessar o sistema aí da da mídia gamer cara que é uma loja onde vocês vão encontrar vários jogos aí em mídia digital né então vocês vão fazer assim entrou no meu canal no vídeo de boa assistindo o vídeo de repente você assistiu o vídeo pô vou aqui desse aqui embaixo seco estar mais aí tem aqui ó link da loja de jogos digitais aqui ó tá bem a todos os jogos tá vou estar mostrando para vocês você vai ser redirecionado tá e vai vir aqui nas categorias de jogos em mídia digital lembrando ó tem aqui ó off line galera por enquanto eles não estão trabalhando com jogos online sim eles estão trabalhando por enquanto com jogo off line e olha só o que que acabou de chegar cara cry 5 gold edition xbox one mídia digital off line lembrando 30 reais vocês já tá adquirindo esse jogo tá teve o item 15 né 2 tel their scroll assassinos creed e assim por diante dentre vários jogos excelentes um dos jogos que eu estava jogando é o jogo monster hunter um jogo excelente final fantasy nove reais cara nove reais muito barato são jogos que nem eu disse para vocês off line tá tem aqui também ó colar né para vocês estarem comprando também só que isso daqui já é o preço tem mais o frete nem via para todo todo o país e eles têm você aqui ó mano é muito bom só que só que lembrando off line a verdade eu gosto de jogar online não sei o que e tal mas tem jogos galera não tem necessidade de estar conectado à internet tá tem alguns jogos que são só campanha né necessidade que nenhum o resident evil ele só tem a campanha cara tá e depois que você comprou o jogo tá você vai lá compra o jogo comprou o jogo aqui por exemplo lá vou lá clico aqui por exemplo olha cara isso aqui é bacana hein o colar de twitter 3 medalhão novo original cara muito fera isso aqui quem sabe né quem sabe futuramente a gente não não traz um box dele aí deixa eu ver aqui qual jogo que tem mais aqui ó tem um colar do senhor dos anéis cara muito bacana isso aqui também ó 25 reais cara muito barato então tem outros itens aqui eles está trazendo os jogos online tá eles já comentaram comigo que vão estar trazendo jogos online tá então isso daí vai ser muito bom para vocês que estão a fim de comprar um jogo bem mais barato lembrando que quem sabe eles conseguem trazer mais produtos aí dependendo do feedback de vocês então lembrando vocês vão vir aqui na descrição tá vamos voltar lá na página como é que eu faço para voltar aqui pelo ed aí bora não volta cara não volta vamos vamos fazer o seguinte agora volta aqui ó por exemplo você tá aqui ó aqui ó meu vidinho assistindo meu vídeo a metade eu tô assistindo teu vídeo aqui aí você vai na descrição para tá comprando o jogo cara lembrando que isso aqui é meio bugado mas vocês vão aqui clica na descrição aqui mostrar mais e tem aqui ó dá uma olhada aqui ó link da loja vocês vão clicar aqui e vão ser aqui vocês como que vocês vão fazer para estar instalando o jogo deixa eu sair aqui você não tem nenhum perfil você vem aqui em adicionar novo adicionando novo você vai colocar opa vamos esperar abrir aqui vocês vão colocar e-mail e senha logicamente que eu não vou marcar não vou pegar e colocar o e-mail e senha aqui para todo mundo ver né mano eu vou colocar aqui apenas o e-mail e senha mas vou dar um corte no vídeo né mano não tem jeito né então daqui a pouco a gente volta bom galera voltei aqui já coloquei a senha coloquei o e-mail tudo certinho aí você vai colocar aqui ó entrar sem barreiras tá depois que vocês colocarem entrar sem baseira ó aqui ó entrada instantânea ao ligar esse bloco você coloca ignorar isto tá que você não quer entrar de uma vez tá aí vocês vão colocar aqui aproveitar o máximo continuar não obrigado não quero gol de pronto vocês fizeram isso galera já tá conectado na conta e vocês vão vir aqui meus jogos e apps vão em prontos para instalar ele vai é configurar aqui fazer esqueminha vocês vão vir aqui e procurar o far cry far cry 5 vamos lá você não aparecer galera você não aparecer aí ferrou não cara calma que a xbox live é meio bugado ainda vocês tem que ter um pouquinho de paciência chover aqui a bc a far cry no caso vai estar por aqui cara eu tô ou eu tô cego tá então vamos aqui ó vamos aqui ó todos ele vai carregar de novo tá todos os jogos força força ó galera ele não apareceu foi até bom que não apareceu porque daí vocês vão fazer um esqueminha aqui que eu acho que até mais mais válido né vocês vêm aqui você vem jogos jogos não você vai em por exemplo aqui ó vocês vão aqui no vocês vão aqui ó no sistema aqui da loja tô mais perdido que segue tiroteio mas vamos lá a hora que vocês entrar aqui na loja eu acho que tem as duas opções se ele aparecer pronto para instalar você já vão instala tá aí vocês vão aqui apesar que eu acho que nem saiu ainda o far cry né cara deixa eu ver aqui se ele já saiu não saiu ainda não cara ó tá adquirido aqui ó tá vendo bem aqui ó adquirido quer dizer quando ele sair ó ó dia 27 cara eu tô meio adiantado né mano eu tô muito adiantado velho dia 27 hoje é dia 14 né então já foi feita pré compra dele então mano vocês vem aqui em gerenciar e já vai conseguir comprar e tá fazendo aí ó disponível 27 do 3 um baita de um jogão um jogo aí que já media gamer onde vocês vão comprar ele muito barato 30 reais cara para vocês estarem jogando então vale muito a pena na hora que ele estiver disponível vocês vão colocar em pronto para baixar aí vocês vão ser feliz só por para baixar cara meu deus do céu já estamos aí com o jogo em pré em pré desenvolvimento esperando aí depois que vocês comprou colocou para baixar galera vocês vão mudar de 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 conta vocês vão mudar e colocar para sua conta lá beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham entendido um pouco aqui do que seria o jogo aqui como faz para instalar tudo certinho e depois que instalar galera vocês vão ter que ir aqui ó antes que eu me esqueça mas só no dia da compra quando vocês compram o jogo eles te dão um tutorialzinho básico mas o correto vocês vêm aqui a configurações de rede tá e colocar a mudar para offline para vocês jogarem de boa tranquilamente sempre sem problema tá com a conta sua com essa conta logada né no caso com a conta que você comprou o jogo logada e depois você vai com a outra conta sua minha é logada também joga com ela só que no modo offline para não ter dor de cabeça entendeu para você jogar de boa lembrando que isso daí é offline mas logo logo eles vão estar tendo o jogo online beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele favorito tamo junto é nós ficamos com mais vídeo para vocês